Querido povo de Deus, com alegria iniciamos mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente e nós estamos hoje consagrando todo esse mês de julho ao doce coração de Nossa Senhora. Mês de julho é também o mês do preciosíssimo sangue do Senhor, que nós confiemos na divina misericórdia de Jesus, do seu coração, de onde jorra sangue e água para a santificação da nossa vida e que também, sob a intercessão de Maria Santíssima, possamos celebrar mais este dia da nossa novena, pedindo hoje sempre, Maria Passa na Frente! O Papa Francisco ensina que a Maria luta conosco, sustenta os cristãos no combate contra as forças do mal. Toda a existência de Maria é um hino à vida, um hino de amor à vida. Ela gerou Jesus na carne e acompanhou o nascimento da igreja no Calvário e no Cenáculo. Estamos começando a nossa Novena Maria Passa na Frente, um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, quarto dia da nossa novena perpétua, pediremos, Maria, passa na frente do meu lar. Hoje temos a alegria de pedir a poderosa intercessão de Nossa Senhora pelo nosso lar, para que a nossa casa, a nossa morada, seja também morada do Senhor. Que Nossa Senhora passe na frente do nosso lar. Ela entre na nossa casa para que ali estejam também todas as graças de Deus, o amor misericordioso do Senhor. Que a nossa casa, o nosso lar, estejam também hoje cuidados pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. E peçamos também, em nosso lar, sobre nossa casa, a proteção do Divino Espírito Santo. E por isso, rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Rezemos pedindo, Maria, passa na frente do nosso lar. Maria, passa na frente da minha casa. Maria, passa na frente de quem entra e de quem sai da minha casa. Maria, passa na frente de cada cômodo da minha casa. Maria, passa na frente de toda notícia e correspondência que chega ao meu lar. Maria, passa na frente de tudo o que existe em minha casa. Maria, passa na frente dos meus animais de estimação. Maria, passa na frente dos meus vizinhos. Maria, passa na frente para que sejamos protegidos de assaltos, acidentes, incêndios e sequestros. Maria, passa na frente para sermos poupados de inundações, raios, tempestades e tremores. Maria, passa na frente para que a infelicidade e a infidelidade nunca nos visitem. Maria, passa na frente das pragas e maldições. Maria, passa na frente para que sejamos guardados da inveja e dos ciúmes. Maria, passa na frente para que os anjos do mal saiam de nossa casa. Maria, passa na frente para que o nosso lar seja uma casa de oração. Ofereça a Nossa Senhora também a sua intenção pelo seu lar, pela sua casa. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria, passa na frente. Maria, passa na frente para que os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente para que o nosso lar seja uma casa de oração. Maria, passa na frente para que o nosso lar seja uma casa de oração. Maria, passa na frente para que o nosso lar seja uma casa de oração. Maria, passa na frente para que o nosso lar seja uma casa de oração. Maria, passa na frente para que o nosso lar seja uma casa de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam, Em verdade, em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial, vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre, tocou-lhe a mão e a febre deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que alegria começar com você este mês de julho e ouvir essa palavra tão profunda, bonita, carinhosa de Jesus. O Senhor se admira com a fé desse homem, que não era exatamente alguém dos seus, mas alguém que escutando Jesus, se aproxima dele e acredita profundamente que ele podia. Acredita profundamente no poder de Deus. Nós iniciamos este mês de julho, que é também dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Esse sangue derramado na cruz, que vem como sinal de redenção. O sangue que nos lava, que nos purifica, o sangue de Jesus que nos faz renovados, livres das doenças, enfermidades, do nosso próprio pecado. Então, nesse primeiro dia de julho, peçamos as graças de Deus, as bênçãos de Jesus e acreditemos como este homem, que escutando o Senhor e o encontrando, professa a sua fé com muita fidelidade. Que nós possamos também alegrar o coração de Deus com a nossa fidelidade, com a nossa fé e que nós, acreditando nele, produzamos muitos frutos para Deus, para a sua igreja, para os irmãos. E peçamos por isso, Maria, passa na frente! A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Ele vem diretamente do Evangelho, segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria, na ocasião da visitação, a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, a criança se mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva a Maria por sua fé, Maria entoa então o Magnificat como resposta. E nós agora vamos também entoar como Maria este cântico de louvor a Deus, agradecidos ao Senhor por mais este dia em que vivemos a nossa novena, Maria passa na frente. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações onde chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor. Como estava prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero rezar também esta Ave Maria por você, pela sua intenção, sua vida. Por isso, junto do coração de Nossa Senhora, digamos juntos, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, passando na frente. É com muita alegria que nós recebemos o seu testemunho, a sua partilha de oração, a sua intenção, para que a gente possa se manter também unidos através da nossa oração. Se você ainda não escreveu para nós, você pode fazer isso através do nosso Instagram, arroba novena maria passa na frente, ou ainda do nosso site juntos.redevida.com.br. E hoje eu trago aqui um testemunho da Eva de Almeida. Ela não deixou a sua cidade, mas escreveu para nós justamente através do nosso Instagram. E ela diz assim, Sua bênção, Padre Rodolfo, Deus te abençoe, Eva. Gostaria de dar o meu testemunho. Sempre acompanhei a novena maria passa na frente e sempre ouvia do meu esposo. Já vai rezar de novo. E toda vez que ele falava isso, eu aumentava o volume e pedia a conversão total dele. Hoje, meu marido, Enedino, coloca até o despertador no celular para não perder nenhum dia da novena. Obrigada por trazer mensagens de amor e paz todos os dias para a minha casa. Nossa, Eva, gratidão por esse seu testemunho. Estou muito feliz de ver que a sua perseverança, a sua fidelidade, moveram também o amor de Deus no coração do seu esposo. Que você, Eva, e o seu esposo, Enedino, possam seguir firmes nesse caminho, né? Crendo em Jesus e sempre confiando na intercessão de Nossa Senhora que passa na frente. Forte abraço. Deus abençoe você. Nesse momento eu quero agradecer a você que já fez a sua colaboração para que a novena maria passa na frente e continue sendo transmitida aqui através da nossa Rede Vida. É sempre uma alegria saber que nós podemos contar com muitos irmãos e irmãs que ao longo de todo esse tempo têm colaborado. Porque a Rede Vida é esse canal que quer ser parte da sua família. Nós queremos ser, junto com você, essa grande família. Por isso somos o canal da família. E também lembrar você que a Rede Vida tem chegado a muitos lugares, onde inclusive as comunidades são distantes, onde as pessoas não têm oportunidade de ter a missa todos os dias. E a Rede Vida tem sido essa presença amiga, próxima, com as missas diárias, as novenas, os terços, os momentos de fraternidade que também nós vivemos aqui ao longo de toda a nossa programação. E quero fazer um apelo a você que ainda não conseguiu nos ajudar ou ainda não sabia como fazer. Hoje o meu apelo é para que você faça a sua doação através do nosso Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Então enviando a sua doação hoje através do nosso número aqui do celular, que é o nosso Pix, você também colabora grandiosamente com a gente e nos ajuda a continuar a nossa missão. Por isso, envia agora sua doação através do nosso Pix para o 11 913 00 9207 e nos ajude a continuar evangelizando e pedindo que Maria passe na frente. Benção do Santíssimo Todos os dias a nossa novena, Maria passa na frente, chega até aí a sua casa. Muitos testemunhos, partilhas, pedidos de oração têm também chegado aqui para nós. Isso muito, muito me alegra. Tudo isso acontece graças ao sim de cada um dos nossos benfeitores, que rezam por nós, pela nossa missão. E também alguns desses podem colaborar, porque é preciso uma grande infraestrutura para que a novena chegue aí na sua casa todos os dias. E eu quero agradecer a você, a você que tem escrito para mim, a você que tem também colaborado através da sua doação, da sua oração, para que a gente possa seguir firmes aqui pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Por isso, hoje também, eu quero te lembrar, escreva para mim, se você ainda não mandou seu testemunho, que esse mês não escreveu ainda o seu pedido de oração, através do canhoto que chega na sua casa, na cartinha que eu mando todos os meses para os nossos benfeitores, ou ainda, através do nosso Instagram, arroba novena maria passa na frente, ou do juntos.redevida.com.br. E hoje eu quero agradecer a três benfeitores, pela sua ajuda e colaboração, a Angelina Martinelli Macalossi, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a Otmar Macalossi, do Rio Grande, também Rio Grande do Sul, e Ana Maria dos Santos de Lis, de Esteio, também no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia, agradeçamos ao Senhor, por sua proteção e misericórdia sobre todos nós, pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida. E eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus, sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, criatura vossa, abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos, trazida e aspedida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você puder, tome um pouco desta água, guarde, eleve também aos enfermos e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós, sobre este nosso dia da novena, Maria que vai passando a frente, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa vida e agora Jesus que nos abençoa, que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está. Peça a Jesus agora esta bênção, creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante e que desça sobre você, o lugar onde você está, sua saúde, família, sua caminhada, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dezena do Terço de Maria Passa na Frente Olá meus irmãos e irmãs, quero também rezar esta dezena do nosso Terço Maria Passa na Frente e nesta dezena pedir pelos nossos lares, pelo seu lar, pedir que Nossa Senhora inclusive interceda por você que de repente está esperando alcançar a graça de ter uma casa, de conseguir a sua casa própria. Talvez este seja também o seu sonho, a sua necessidade, você que precisa também encontrar recursos para sustentar o seu lar. Vamos rezar nesta dezena por isso, pedindo que Maria Passe na Frente Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós pedimos, Maria, passa na frente do meu lar. Maria, passa na frente para que o meu lar seja um lugar santo Maria, passa na frente e proteja a minha casa. Maria, passa na frente da ordem, da paz e da harmonia dentro da minha casa Maria, passa na frente do acolhimento em nosso lar. Maria, passa na frente para que a paz reine dentro da minha casa Maria, passa na frente dos meus animais domésticos, meus animaizinhos de estimação Maria, passa na frente daqueles que almejam conseguir a casa própria Maria, passa na frente da preservação e proteção da nossa casa E nossa senhora que vai passando a frente também das suas intenções particulares, das necessidades da sua casa, das necessidades do seu lar E nós cremos que Nossa Senhora intercede por nós, pela nossa vida, pelo lar de cada um de nós e eu invoco sobre a sua casa, o seu lar, para que seja lugar de unção, de paz, de perdão, a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Que as bênçãos de Deus, que é Todo-Poderoso, desçam sobre o seu lar e sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Terminamos mais um encontro da nossa novena, Maria Passa na Frente, neste final de semana. Mas não se esqueça, todos os dias estamos aqui, segunda, sexta, às duas e às oito da manhã, aos sábados, às onze da manhã e domingos, três e quinze da manhã. Se você não pode rezar neste horário, reze comigo pelo YouTube, faça naquele horário que é possível para você, pelo YouTube ou também o Facebook, estão ali os nossos encontros da novena Maria Passa na Frente. E mande também o seu pedido de oração, o seu testemunho, através do nosso WhatsApp, que é também a nossa chave Pix, para você se tornar também bem feitor e fazer sua doação ali, que é o 119-1300-9207, ou ainda entre em contato conosco pelo nosso site, juntos.redevida.com.br. Deus abençoe você e eu espero também por você no próximo dia. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também o fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.